Olá pessoal, bem-vindos a todos, muito obrigado para quem está assistindo nesse momento, bem-vindos a mais um Viva Música. Eu sou Manuel Andrade e sou músico e produtor do Pena de Pavão de Krishna e vou falar hoje para vocês um pouco dessa experiência do Carnaval de Belo Horizonte, especialmente do Bloco Pena de Pavão de Krishna. E inicialmente eu gostaria de agradecer muito a professora Luciana e toda a equipe do Viva Música por esse convite e pela oportunidade de estar falando um pouco mais dessa experiência. Então, antes de começar a falar, eu gostaria de pedir bênção aos mais velhos e aos mais novos, pois quando a gente está falando de tradição, a gente está sempre falando de algo que vai sendo passado através das gerações, né? Tem a ver com uma cultura viva que vai sendo recebida dos mais velhos e passada aos mais novos. Nesse sentido, a gente só pode pedir licença e agradecer a todos os blocos de Carnaval que vieram antes de nós, tanto os blocos de Belo Horizonte como todos os blocos brasileiros e todas as festas de Carnaval que aconteceram através do mundo e através dos séculos até chegar para nós como é hoje. E também uma bênção aos mais novos que vão ser os novos blocos que vão surgir, as novas pessoas que vão pular Carnaval e que são também responsáveis para a manutenção dessa festa popular para as gerações futuras. Bom, quando a gente vai falar de Carnaval, a gente está falando de uma festa de rua, uma festa que tem seu início completamente indeterminado na história. E é uma festa que obedece ao calendário lunar, ou seja, é definida através da... Na verdade, são 40 dias antes da primeira lua cheia, depois do equinócio de primavera, que para nós aqui no Hemisfério Sul é o equinócio de outono. Então, esse é o motivo porque cada ano o Carnaval ocorre numa determinada semana diferente, que varia desde o início de fevereiro até o fim de março. Essa festa tem a ver com os rituais de chegada do verão, no caso do Hemisfério Norte, e aqui para nós é o contrário, seria da saída do verão. Como uma das suas possíveis origens, a gente tem as Saturnálias em Roma, que era uma festa em que havia muita... É um ritual de abundância, com muita comida, bebida e danças e diversos tipos de festejos que colocavam a questão corpórea no primeiro plano. Mas mais antigo que isso, temos também registros dos bacanais na Grécia, como origem dessas Saturnálias romanas. E mais antigo um pouco que isso, temos registros de algumas festas que eram as Saceias e a festa do templo de Marduk, na Babilônia. As Saceias eram uma festa feita para uma pessoa que estava condenada à morte. Então, no dia anterior, ao dia em que ela seria sacrificada, eles faziam uma grande festa em que o prisioneiro era tratado como rei e tinham todas as... eram oferecidas comidas e... sexo e outras coisas a esse prisioneiro, como se fosse uma peça de compensação pelo fato de ele ser executado no dia seguinte. Da mesma forma, os festejos do templo de Marduk eram festejos em que o rei babilônico era, nesse dia determinado, levado até os pés da estátua do deus, digamos, que era o deus supremo babilônio. E então, o rei era surrado e humilhado, como se fosse para colocar, digamos, a posição da questão do divino em superior ao rei dos humanos. Mas, mais antigo que isso, também temos os festejos à deusa Ísis e ao boi ápis no Egito, que também são esses festejos que têm a ver com a chegada da primavera e a chegada, a saída do inverno, que têm a ver com esses ritos de abundância. Enfim, há precisamente onde que o carnaval surgiu, ninguém sabe, mas a gente sabe que ele foi se espalhando pelo mundo. E aí, uma das principais características, então, que têm a ver com o carnaval é essa questão das trocas de papel e a questão das fantasias, que foi muito popularizada através do carnaval de Veneza, que foi através desse carnaval de Veneza que ele se espalhou através do mundo. Então, a gente vai ver diversas formas do carnaval através do mundo. Então, nos Estados Unidos, a gente vai ver o carnaval de Nova Orleans, que vem trazer a questão do jazz, e também, ou então, na Argentina, que a gente tem o carnaval muito forte, conhecido como o desenteiro do Diablo. Então, logo no início do período de carnaval é feito o desenterro do Diablo, e que ele vai acontecendo ali durante o período do carnaval, e novamente, no final, eles fazem novamente o enterro do Diablo, e que é o que vai iniciar o período da quaresma. Então, através do mundo, cada lugar foi desenvolvendo um formato diferente do que é o carnaval, mas foi no Brasil em que ele encontrou a sua forma mais exuberante, em que tem muita questão de música, de dança, fantasia, de ritos carnais, e os blocos de rua. E foi no Brasil, também, que chegamos a esse formato dos blocos carnavalescos, e que chegou, também, na questão de um desenvolvimento tecnológico, a criação do trio elétrico. Então, a gente pode ver aqui a foto do primeiro trio elétrico. São dois amigos, o Dodô e Osmar, que colocam os aparelhos de som em cima de um carro, e aí ele é todo decorado, então fizeram a primeira aparição de um trio tocando em cima desse carro, que foi, então, em um sucesso do carnaval, que depois foi desembocar nos atuais trios elétricos. Bom, aí vamos chegar, então, no que vai ser o carnaval de rua e de luta de Belo Horizonte. O Belo Horizonte tem uma tradição de longa data do carnaval, que foi muito efervescente no passado. Temos registros históricos de muitos blocos que passaram aqui pela capital mineira e, principalmente, no bairro Lagoinha, um bairro famoso pela sua efervescência cultural e vida boêmia e também que foi muito forte durante muitas décadas. E, já nos últimos 50 anos, houve um grande apagão do carnaval em Belo Horizonte. Belo Horizonte foi conhecida como uma cidade completamente deserta em que as pessoas todas saíam de Belo Horizonte para ir para as festas do interior e festas em outras cidades e outros estados atrás dessa festa. Mas foi em 2010 com o surgimento de dois blocos, foi o bloco Tico-Tico-Serra-Copo e o bloco Peixoto, em que muitas dessas pessoas participavam, obviamente, dos dois blocos, mas que foram blocos completamente espontâneos. Então, chamaram-se alguns músicos e algumas pessoas. Esses blocos iniciaram com chega de 30 pessoas e resolveram ocupar a cidade que era totalmente deserta com essa brincadeira carnavalesca. Então, esses blocos fizeram muito sucesso. As pessoas contaram no ano seguinte foram aumentando até chegar em 2013. Mas vale ressaltar também que nessa mesma época a gente tem um ressurgimento desse movimento de ocupar a cidade, de ocupar a cidade de outras diversas formas, que não fossem exatamente a ocupação dos teatros e cinemas e casas de show, mas sim a ocupação do espaço público. Então, a gente tem uma efervescência, são vários grupos culturais que trabalham nessa ocupação desse espaço. Então, a gente tem de um lado, por exemplo, o pessoal do Azucrina que faziam festas nas rotatórias, eram festas relâmpago, que eram divulgadas só na hora, assim, daqui a meia hora vai ter festa na rotatória da rua tal, tema X. Aí, normalmente, tinha o tema pirata, o tema circo, o tema... E, finalmente, foi um dos últimos, foi o tema praia em 2009. Paralelamente, também, a gente tem várias ocupações culturais acontecendo e muitas... Esse novo surgimento dessas ocupações culturais tem a ver com as lutas das ocupações urbanas, pelo direito à cidade, pelo direito à cultura, pelo acesso à cultura. Então, nesse contexto, aqui a gente vai estar mostrando aqui também umas fotos, olha, um flyer de convite para essa rotatória de praia que aconteceu em 2009. Foi logo depois do decreto do prefeito Marcelo Lacerda proibindo qualquer tipo de evento na praça. Tem aí a foto acima a praia da estação que também surgiu em 2010 que foi um movimento para haver liberação desses espaços públicos para acontecimentos de natureza cultural de forma livre. A ideia da praia da estação é justamente simplesmente ocupar a cidade nesses espaços que estão vazios e subutilizados. Então, Belo Horizonte não tem praia, mas tem a praça da estação com aquelas fontes enormes que inicialmente foram pensadas mais, uma coisa mais visual, mas pessoas então resolveram ocupar aquilo ali para fazer uma espécie de tentativa de ocupar mesmo com a questão da praia que Belo Horizonte não tem. Aí também abaixo tem as fotos de outros movimentos, um é o pessoal do Rúdibós também começou a fazer também levar essa questão dos sons para a rua e fazer festas na rua e aí do lado vocês estão vendo também é o duelo de MCs que antes de acontecer lá debaixo do viaduto ele acontecia também na praça da estação e esse era o equipamento de som utilizado um skate com duas caixas de som e uma bateria então é nesse contexto que vai surgir esse carnaval de rua de luta de Belo Horizonte são vários coletivos cada bloco cada grupo de pessoas trazendo uma proposta diferente criando blocos diferentes para ocupar essa cidade com cultura então em 2013 a gente tem a criação do Pena de Pavão de Krishna que ele surgiu de um sonho da cabeça do Rafael Gonçalves que é um dos idealizadores do projeto ele em 2012 teve esse sonho depois de participar desses blocos de carnaval ele sonhou com as pessoas pintadas de azul louvando o deus Krishna e tocando o Ijexá como os blocos de afoxé na Bahia então ele acabou chamando outros amigos contando essa ideia e aí a coisa foi desenvolvendo foram chamados vários amigos músicos e aí logo no início um desses amigos mostra a música que ele compôs aflorou nos primeiros ensaios no quilombo do abacate que era uma casa de diversos amigos que morava lá no Salgado Filho e aí então surgiu o Pena de Pavão de Krishna em 2013 nessa época a gente tem uma pessoa a Flora que também é uma das idealizadoras que trabalhava muito na questão da comunicação essa é uma questão super importante que eu acho que é bom de falar para todo mundo que desde o princípio a gente sempre teve esse tratamento muito forte da comunicação não só simplesmente a comunicação de publicar coisas na internet mas de interagir com o público de responder perguntas de criar textos criar estratégias de chegar ao público e aí a gente só foi percebendo a importância dessa questão da comunicação quando a Flora ela cansada muito do projeto ela resolveu dar uma saída e desde então a gente sofreu muito com a falta de uma pessoa para fazer esse papel eu estou falando isso porque quem às vezes está ouvindo quer pensar estratégias de divulgação tanto de bloco de carnaval como de outras formas de música a questão da comunicação ela é extremamente importante ela faz com que o projeto tenha um alcance que as pessoas fiquem sabendo o que vai acontecer fiquem sabendo como entrar ficam se sentindo parte daquilo e paralelamente também teve um grande trabalho de produção musical então a gente tem o nosso regente que inicialmente era o Túlio Nobre e o compositor e músico o Gustavito e foram criadas diversas composições autorais para o bloco além de trabalhar um repertório de músicas que trabalhassem essa espiritualidade que era a proposta inicial do carnaval e arranjos dessas músicas para o formato bateria e voz e violão então a gente começa a ter um trabalho também da questão da regência e de formação dessa bateria então são diversos ensaios para atualizar as pessoas quem está chegando quais instrumentos que fazem parte quais instrumentos que não são quais são as linhas percussivas quais são os sinais então é criada toda uma linguagem de sinal aí também é importante falar de diversos outros grupos que tem a ver com essa questão da linguagem de sinais que é muito importante a presença da Chaya Vazquez não sei se todos vocês conhecem que é uma das também das primeiras a reger os blocos de carnaval e que traz muita linguagem do sound painting também que é outro grupo que eu também participei já aqui em Belo Horizonte que tem uma linguagem de sinais para trabalhar a regência e aí acaba que a a Chaya também vai criando uma série de códigos de sinais para reger os blocos no Belo Horizonte e acabou se criando também uma linguagem que é comum em diversos blocos por mais que cada bloco tenha sinais específicos para tratar convenções e ritmos diferentes alguns desses sinais também são comuns a todos esses grupos graças a essas pessoas que estavam trabalhando essa questão da regência em Belo Horizonte e aí também no primeiro ano tem a questão do som que a gente foi também um dos amigos nosso o Glau o engenheiro que resolveu então adaptar uma bicicleta para receber um sistema de som e inicialmente era isso então era uma bicicleta com duas caixas de som e o microfone voz violão e a bateria entre as ações do Pernod Pavão de Krishna tem essa questão de pintar-se todo de azul em homenagem ao deus hindu Krishna ao som do Ije Chá e músicas brasileiras inicialmente temos a homenagem do bloco o nome do bloco surge em homenagem a uma das músicas da música Trilhos Urbanos do Caetano Veloso que fala pena de pavão de Krishna na música mas inicialmente então começam a surgir esses autores Caetano Veloso Gilberto Gil aí temos também Mateus Aleluia os Tim Coans e outros vários outros outras músicas que tem a ver com essa questão da pegada espiritual e de festa mas também não se encerra aí aí foram surgindo muitas composições a gente tem mais de 20 mais de 20 canções compostas especialmente para o bloco ou de pessoas que ou são do bloco ou que fizeram em homenagem ao bloco de mais de 10 compositores que tem compositores ou de Belo Horizonte ou também de outros estados como o mestre Moldo Katender que também compôs uma música para o bloco e aí outra ação que a gente começa a ter mais atualmente é a criação desse festival que a gente sentiu essa necessidade de criar outras ações que fossem que acontecessem fora do ambiente do carnaval e aí surgiu o Águas Gerais que é um projeto que eu vou falar mais na frente e atualmente também tem esse projeto da gravação do primeiro CD do bloco só com essas músicas autorais de compositores mineiros ou que sejam diretamente relacionados com o bloco aí também eu estou mostrando uma foto que é do bloco de repertório a gente não não sei a pessoa que fez mas alguém fez completamente na boa vontade para a gente que foi super interessante um bloco super bonito com as músicas todas e aí as pessoas podiam seguir o bloco cantando as músicas que eram novas então isso foi super interessante muito legal e a gente apreciou muito esse bloquinho a gente continuou sendo utilizado e sendo atualizado durante o tempo e foi muito legal aí em 2014 a gente tem o cortejo no bairro Jardim América e aí começa a coisa ficar um pouco mais séria porque inicialmente era mais vamos marcar vamos lá não sei o que ao tempo essas coisas foram crescendo o bloco foi crescendo então foi ficando cada vez mais importante essa coisa de conhecer o local de entender o local de conversar com a comunidade para avisar o bloco que ia sair no local para chamar os ambulantes para irem vender coisas para as pessoas consumirem durante o festival a questão da estrutura de som nesse início ainda era o trio ciclo mas também alugar banheiro químico e nessa época a gente já começou também a receber vários telefonemas da imprensa então tinha essa questão de atender a imprensa e aí nessa época a gente ainda não tinha release direito na produção era muito confusa então criou-se uma aura mística em volta do Pena de Pavão de que a gente não divulgava o lugar que era sempre secreto mas assim a grande verdade é que ninguém nem sabia até o dia anterior mesmo era muito difícil porque era tudo ainda muito cada um vai fazer uma parte um grupo cada um vai decidir uma coisa e aí é sempre uma grande confusão e nesse momento começam a chegar também as instituições a prefeitura BH Trans polícia bombeiros então começou a extensa demanda de tentar conversar com os poderes públicos para entender quais que eram as necessidades desse carnaval em 2015 a gente faz o cortejo no Lagoinha e aí também surge essa ideia dos bonecos que é super legal também e aí começam a ser criados esses bonecos dessas entidades inicialmente foi feito um boneco de Oxalá depois foi Oxum teve um boneco de Exu depois mais recentemente a gente fez um boneco do Mestre Moa que faleceu em 2018 e nesse ano de 2015 também o Mestre Moa do Catendê que é um dos criadores do Afoxé Badawe em Salvador ele vem para Belo Horizonte para entender esse carnaval que estava acontecendo aqui e foi atrás do bloco achou muito legal a ideia foi lá que massa que legal esse bloco e foi trazendo então ele chegou disposto a dar oficinas a puxar também algumas músicas então essa experiência com o Mestre Moa foi muito legal nesse ano também a gente teve a participação do Ricardinho que é da Casa Pai Jacó do Oriente que é um terreiro que tem lá no Lagoinha então é importante você nem se alentar que o Pena de Pavão sempre teve esse cuidado de tentar conversar com as comunidades em que estava inserindo esse cortejo de tentar trazer essas pessoas de dar voz para essas pessoas então durante o cortejo essas pessoas teve uma fala eles puderam o Ricardinho também puxou uma música e foi muito legal muito bonito porque não é só chegar lá e vir um monte de gente de fora e simplesmente colocar um carnaval ali mas é ter algum tipo de diálogo é obviamente que não é um trabalho profundo porque é uma coisa muito pontual o carnaval mas a gente tem sempre tido esse trabalho de envolver essas comunidades e essas pessoas que vão surgindo nessa história do carnaval do Pena para outros projetos então a gente atualmente não é água gerais que é um projeto que eu vou falar mais futuramente a gente já tem chamado essas pessoas que participaram etc então foi em 2016 que a gente recebeu o primeiro convite para virada ZEN em São Paulo e que a gente foi como bloco e foi um show no Parque Ibirapuera e nesse ano também a gente começou a se aproximar com o pessoal do movimento do Salvo Gandarela é um manancial de águas limpas que a gente é um dos últimos mananciais de águas limpas preservados que a gente tem em Minas Gerais e que está sob constante ameaça da mineração e a gente já tem visto o histórico de como tem acontecido com a mineração em Minas Gerais e todos os prejuízos que isso tem trazido para o meio ambiente e não só para o meio ambiente para a economia alterando drasticamente a paisagem e o modo de vida nas comunidades onde a mineração passa e no mais é isso agradecer a todos vocês agradecer a atenção de todos e eu espero que vocês gostem das músicas que vão ser colocadas no concerto e até a próxima e até a próxima